País de paz, ame o nosso Brasil com um coração cheio de gratidão E aqui nesta nação somos todos irmãos Brasil, país de ouro, nascer aqui é maravilhoso Brasil, país de ouro, nascer aqui é maravilhoso Mas o Brasil não é só isso não, é muito mais Pois ele pode ter de nós, para se tornar um país de paz